Música Om Shanti Namastê Namastê Gratidão Como é que vocês estão? Eu sempre estou bem Que bom que você está na minha companhia Se inscreve no canal Mônica Bonfilho Venha fazer parte da família espiritualista Eu abordo temas sobre astrologia, espiritualidade, paranormalidade Superstição, mapa, búzios, orixás, runas, tarô, florais Ao longo dos anos você vai conseguir compartilhar vários ensinamentos Fique comigo então, se inscreve no meu canal Mônica Bonfilho E hoje, querendo dar sequência, eu gravei dois programas sobre paranormalidade Vocês tiveram o número 1, falei de aporte Que são as coisas que aparecem do nada, as materializações Falamos de clarividência, etc E hoje eu estou gravando o terceiro programa sobre paranormalidade Você já ouviu ou sabe o que é estigma? Os estigmas, eles aparecem no corpo Especialmente nas mulheres Também apareceu nas histórias de São Francisco de Assis Santa Teresa d'Ávila e também com o Padre Pio Se bem que do Padre Pio eu tenho minhas restrições Além de vários místicos e ogs O fenômeno acontece principalmente por pessoas Que estão muito ligadas, são fiéis Chegam a ser quase que fanáticas pela religião ou por Deus Geralmente os estigmas aparecem na sexta-feira da paixão E reproduzem as cinco chagas de Cristo Dias depois, os cortes fecham e a pele volta ao estado normal As marcas podem ser superficiais Como elas ficam vermelhas na pele Ou as mais sérias que perfuram a pele Inclusive, olha que interessante Filho, veja se está bom para mim Está bom? São Francisco de Assis com os estigmas Tanto que a biópsia dele, vamos dizer assim Ele morreu praticamente com anemia De tanto sangue que toda sexta-feira santa ele tinha São Francisco acabou morrendo de anemia Você já ouviu falar de hipertemia? Hipertermia é a elevação da temperatura do corpo Que vai ultrapassar qualquer lógica Pois a pessoa continua viva É diferente da combustão Da combustão espontânea que eu tratei disso A combustão espontânea Ela tem um fogo tão intenso Ela queima menos as pernas E alguns casos de combustão espontânea Aconteceu com a pessoa após ela voltar da igreja Ela naquele ardor Ela entrou em combustão No caso do hipertermia A pessoa tem uma grande elevação Chega a marcar 48 graus Gente, olha que loucura Mas ela continua viva Esse fenômeno é conhecido como incêndio amore Ou chama de amor Já que é provocado por um estado místico Quem teve esse estado de hipertermia? Padre Pio Santa Tereza d'Ávila Santa Catarina de Gênova Stanilas Kotska Maria Magdalena de Pazzi Felipe Neri Entre outros Deixa eu ver se eu tenho Se eu consegui guardar Ah, tá aqui, ó Olha, essa aqui é a cena clássica Da Santa Tereza d'Ávila Com hipertermia Que é quando a pessoa tem um ardor tão grande Ela queima Foi tão forte esse estado do hipertermia da Santa Tereza Que quando fizeram a... Depois que ela morreu Quando fizeram a autópsia O coração dela estava machucado Estava aberto Ele estava entrecortado Como se ela tivesse... Porque qual foi a visão dela? Ela viu um anjo Como se fosse um cupido O amor, o ardor De Santa Tereza Ávila Que é minha madrinha espiritual Eu sigo os passos dela nos estudos Escrevi, inclusive, um livro Tratando sobre ela Ela foi doutora Ela é uma doutora da teologia Considerada doutora da igreja Junto com Santo Antônio E Santa Tereza no ardor Ela viu um anjo E um anjo tirando uma flecha de amor por Jesus E quando fazem a autópsia Aparece a marquinha no coração Como se tivesse uma lança Entrada, uma lança espiritual Entrada no coração dela Espetacular, né, gente? Claro que a igreja não vai divulgar Mas ela é considerada mística também Por conta disso Um outro fato interessante Chama-se inédia Que significa viver sem comer As vísceras de uma pessoa inedíaco Ficam atrofiadas O estômago, ele não funciona E se mostra achatado Esse fenômeno ocorre durante anos Levando à paralisia E à amputação dos membros inferiores Além da perda da visão Eles gastam o mínimo de energia Apenas para respirar e se movimentar Os relatos mais comuns de inédia Foram com pessoas como Jesus Que ele ficou jejuando Durante 40 dias e 40 noites no deserto Gandhi também fazia inédia Ele também jejuava Luiz Lutot e Teresa Newman Que eu vou mostrar para vocês Que ela jejuou esta mulher Com todo um aparato médico com ela Mas Teresa Newman jejuou Durante 36 anos E ao analisarem o sangue Da Teresa Newman Não mostrou nenhum sinal de abstinência E ainda Algumas pessoas já ouviram falar É a prática do viver da luz solar Baseado no conceito hinduísta De que o prana Ou seja, a energia vital Consegue nutrir o corpo humano Sem a necessidade de alimento Eu contei, eu tenho um vídeo Sobre um guru indiano Que morreu, acho que ano passado Vocês podem pesquisar aí no Youtube E ele vivia de inédia Então ele dizia acordar Ele dava respirada Observando o sol Ele se dizia manter sobre luz Ele viveu 80 e tantos anos Em inédia Também sendo amparado pela ciência E a ciência viu que realmente Ele não tinha comida no corpo Há muitos anos Por quê? Porque o intestino delgado e grosso Eles achatam Eles atrofiaram Não tem mais nada ali Para dizer que tinha alimento Muito curioso E essa daqui Não sei se você está dando para ver Espero que sim O nome dela é Teresa Newman Ela viveu sem comer Durante 36 anos E quando retiravam o exame de sangue Para fazer Para ver o resultado É como se ela estivesse comendo todo dia E essa mulher Foi monitorada dia e noite E todo mundo ficava abismado Ela também Ela também tinha chagas Ela passava pelos estigmas Tanto que dá para ver aqui na mão dela Ela tem os estigmas Toda sexta-feira santa Ela ficava com os estigmas E sangrava a testa Na forma da coroa de Jesus As mãos e os pés também Muito interessante Por isso que eu falo A paranormalidade É algo incrível Então olha Falamos de inédia Falamos de hipertermia Falamos de estigmas Mas eu volto Com mais um programa Sobre os maiores fenômenos paranormais Para você acompanhar E espero que você esteja gostando Dessa série Que eu estou gravando Sobre paranormalidade Namastê Gratidão Por um dia jeluz Música Música